Eram ao estádio Rola a bola, começa o jogo pra você Olha só que domínio Pra ele Pode cruzar na área Ele acabou matando a jogada, fazendo a falta Mas na próxima entrada Mandou pro gol Pega o goleiro Começa o segundo tempo Para Pará Quero te ouvir, Cazão Deu uma força, uma força maior Falta por baixo do jogo Pará Marinho Mandou pro gol Tiremos 5 minutos de acréscimo